Eu fui jogando em 2012, jogado em Lobato, aí eu também fui jogando em jogos escolares para o Paraná, em Convorado. Aí eu vim para cá e recebi uma proposta de que seria muito bom. Cheguei aqui, aproveitei bastante, vi que era tudo isso que ele falava e recebi uma proposta de ir para a seleção. Consegui ir para a seleção e nesses quatro anos aprendi muito e agora recebi uma oportunidade de ir para o Bradesco, São Paulo. E espero agarrá-lo e chegar um dia na seleção brasileira principal. Obrigado.